Os Babilônios invadem Judá, cumprindo as advertências dadas pelos profetas durante o reinado do rei Jeoaquim. O rei Joaquim, filho de Jeoaquim, juntamente com muitos de seus oficiais do exército e artesãos, são deportados para a Babilônia. Os Babilônios também removem todos os tesouros do templo. Zedequias é feito rei em Judá, mas ele se rebela contra os Babilônios. Eu gostaria de enfatizar o seguinte, a voz de Deus. A invasão babilônica ocorreu segundo tinha dito o Senhor, verso 13. O cerco a Jerusalém ocorreu segundo tinha dito o Senhor. Quando Deus afirma algo em sua palavra, estejamos atentos. Será como ele disse que seria. Assim de fato será. E se Deus anuncia a sua vontade, a nossa melhor resposta é confiar no que ele diz. Hoje você poderá ouvir muitas vozes, mas lembre-se, tudo ocorrerá segundo Deus diz que será. Por isso, é sábio ouvir a sua voz. Que o nosso Pai Celestial abençoe você.